Concedo a palavra ao ilustre deputado, ao novo Santo Agostinho, PSD, Santa Catarina. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem a redação final do projeto de lei 4751 de minha autoria, junto com o deputado Eulio Clovinel. Este projeto obriga as concessionárias de energia a instalar pontos de recarga de baterias de carros elétricos em vias públicas, ambientes residenciais e comerciais. Senhor Presidente, com esta aprovação, torna-se real a criação de um novo mercado de veículos elétricos coíbridos a curto e médio prazo, ajudando o desenvolvimento da indústria brasileira. Para esta lei começar a valer, deverá ser regulamentada pelo Executivo, que define as condições de fornecimento desses equipamentos. Por isso, senhor Presidente, solicito vossa excelência a divulgação nos anais desta Casa, de modo especial na Voz do Brasil. Obrigado.